Para esse caso aqui no programa, vamos atualizar aqui que é a polêmica envolvendo Luana Piovani e Pedro Scooby. A bomba do dia é que Luana Piovani, ela foi ali às redes sociais pedir ajuda e disse que está proibida de falar do Pedro Scooby. Sinceramente, já opinei sobre isso aqui nas edições passadas do nosso programa e eu vou ter que concordar. Acho que o maior arrependimento do Pedro Scooby deve ter se envolvido com a Luana Piovani. Luana, pelo amor de Deus, você é muito carne de pescoço, hein? Gente do céu, qualquer coisa assim. A gente sabe que a Luana se posiciona e está certa em se posicionar, mas às vezes pega muito pesado, né? Fica expondo os filhos nas redes sociais, expondo as coisas ali, vai para a justiça, resolve isso como uma pessoa civilizada, né? Ela quer queimar a imagem do pai, depois esse pai não tem como sustentar os filhos, eu quero ver a situação, né? A Luana Piovani, então, disse que está proibida de falar do Pedro Scooby. Ela usou aí as redes sociais para mandar uma indireta para o Pedro e disse estar amodaçada, sem poder falar diretamente no nome do pai dos três filhos dela. Ela aí por meio dos stories do Instagram, ela compartilhou um vídeo onde um cavalo pede ajuda para metaforizar a sua situação, onde afirma necessitar de socorro de outras pessoas, né? O cavalo, achei isso meio curioso, né? E disse assim, abre aspas, por isso pedi tanto para vocês engrossarem o meu coro, ainda estou amodaçada, mas a justiça prevalecerá. A Luana, né, ela foi casada aí por seis anos com o Pedro Scooby, no finalzinho do ano, acho que foi no finalzinho do ano, começo desse ano, ela fez um exposed ali nas redes sociais, falando sobre a pensão alimentícia, marcando também vários patrocinadores do Pedro Scooby, principalmente ali no Instagram, né? E o Pedro depois compartilhou, né, uma publicação com prints do WhatsApp, mostrando que não era exatamente aquilo que a Luana estava falando, que ele queria renegociar o valor da pensão alimentícia, que ele tinha tentado entrar em contato com ela, e a Luana se mostrava muito grosseira, né? Pelo menos nos prints que a gente viu, nós mostramos aqui no nosso programa, inclusive, os prints que o Pedro Scooby compartilhou, a Luana, ela é muito passiva-agressiva, né? Ela responde e tudo mais, tipo, hora de parar e resolver com civilidade, são três crianças, três crianças que não nasceram de chocadeira, três crianças que tem pai e que tem mãe, e independente se existe um divórcio aí no meio, essas três crianças seguem sendo filhas desse pai e dessa mãe. Então precisa conversar com um pouco mais de civilidade, com um pouco mais de passimônia, de calma, porque, pelo amor de Deus, né, essa patifaria que a gente foi obrigado a ver nas redes sociais da Luana Piovani, dela fazendo a exposed aqui, não deixando o Scooby falar, não defendendo o Scooby, gente, pelo amor de Deus, acho que quem, se ele tava errado, ele não pagou na hora, aí o problema dele era que tem que se resolver com a justiça. Agora, se ele tá tentando resolver essa situação, se ele tá tentando renegociar, ela até tinha ficado meio irritada com o fato dele ter contratado advogados em Portugal, né, por conta disso, gente, tem coisa que tem que ser resolvida na justiça mesmo, e essa exposição dessas três crianças é aquilo que eu falei na época, e volto a reforçar agora aqui pra vocês, é uma exposição que pra Luana pode estar sendo mil maravilhas agora, mas isso vai prejudicar essas crianças a longo prazo. Então lá no futuro, as crianças vão ser obrigadas a ficar sabendo que a mãe arrumava confusão com o pai pela rede social. Então, pelo amor de Deus, né, eu achei que foi muito bem feito a Luana Piovani não poder mais falar do nome do Pedro Scooby. Bem feito de verdade. Eu acho que a melhor parte disso é que a gente vai parar, né, de ver notícias sobre esse assunto, né, porque, querendo ou não, é aquele caso que, ai, nossa, mais um capítulo dessa novela, né, porque ela expõe ali, né, nas redes sociais, o lado dela, ele, o dele, e fica nesse, um briga de cá, um briga de lá, e assim, isso já devia estar na justiça e ponto, né. Tem, sim, que buscar um acompanhamento jurídico em situações como essa. Eu acho que a Luana Piovani, ela é realmente uma pessoa que ela tem, né, uma personalidade forte mesmo, né, e, assim, ela expõe isso nas redes sociais daquela forma que a gente já está acostumado de ver. Só que isso acabando, ela sendo proibida de falar, eu acho ainda que ela não vai parar de falar, porque vai ser aquilo, falando das entrelinhas, sem citar o nome, etc. Mas, é aquilo que eu falei da outra vez também. Se ele está devendo, se ele está errado, se ele fez merda, ele tem que ser exposto mesmo, tá. Eu não tenho essa de ficar passando a mão na cabeça de ninguém, tem que ir pra justiça, sim, mas também não dá pra ficar pagando de bonzão em rede social, porque a gente vê o que acontece, gente. Esportista, pessoas que são famosas, pessoas que levam o nome ali pra frente das redes sociais e tem toda essa glória, às vezes passa essa imagem de que é os mil maravilhas. Acho certo expor as crianças? Não acho certo. Mas, ao mesmo tempo, ele buscou responder a Luana Piovani quando houve esse expôsage, esse pedido aí de caçação dos patrocinadores. Então, assim, olhando por outro lado, tem essa questão também, mas ela vai ficar proibida de falar o nome dele, mas eu acho que esse assunto ainda não vai morrer, não, porque ela vai continuar falando, porque a gente sabe como que ela é, inclusive publicou esse vídeo encifrado, né, pra falar sobre esse assunto, dizendo que tá mordaçada e tudo mais. Eu acho que esse assunto não morre por agora, mas eu espero que amenize pra gente não ter que ficar dando as notícias sobre esse assunto, porque é um assunto que, pra mim, é... É, desgasta, é verdade, desgasta demais. Mas a respeito disso que eu falei, não passando a mão na cabeça de ninguém, nem de Luana, nem de Scooby, mas o que a gente pôde ver, nós mostramos aqui, é que a Luana mostrou o print das conversas que cabiam pra ela, né, que eram convenientes pra ela. E depois o Pedro Scooby foi e mostrou que há bastante tempo ele tava tentando contato, e a Luana se mostrava... A gente tem aqui, produção, se tiver esses prints, eu acho que não vai ter, mas nós vamos trazer aqui logo mais pra vocês, em outras edições do nosso programa, porque ela mostra, o Pedro, na verdade, mostra que ele tava interessado em conversar, né, por meio do advogado, que é o certo, gente. Teve divórcio, tem que conversar por meio de advogado. Rolou todo esse expose em rede social, tem que ser por meio de advogado, pra depois não ficar esse disse-me-disse já promessa de boca. Não existe promessa de boca. Pelo amor de Deus, promessa, compromisso, tem que ser registrado, tá? Então, Luana Piovani aí tá vetada, não pode mais falar do Pedro Scooby, e eu acho que é bem feito, tá? Novidades a gente traz aqui no nosso programa. Vamos girando, então? Pus!